Eu quero ouvir o pancadão agora Você gravou o que ela disse aí? É, o que é o pancadão? A música de malandro não rola E aí, Will? Eu quero o pancadão Pancadão Eu quero o pancadão 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 Desca a raba Meu balancei, balancei do mundão Sobe da nada Quanta jujuca jogando no chão Desca a raba Meu balancei, balancei do mundão Sobe da nada Quanta jujuca jogando no chão É, os meninos lá do perigoso ventes, né? Deixa a tua raba descer Deixa a tua raba subir Que eu vou sarrando de leve De leve no sapatinho Deixa a tua raba descer Deixa a tua raba subir Que eu vou sarrando de leve Gostoso no sapatinho Que é no sapato Que eu vou te sarrar novinha Não explana pra ninguém Deixa eu sarrar de quebradinha Quebradinha Eu quero o pancadão Pancadão Eu quero o pancadão Desca a raba Meu balancei, balancei do mundão Sobe da nada Quanta jujuca jogando no chão Desca a raba Meu balancei, balancei do mundão Sobe da nada Quanta jujuca jogando no chão É, os meninos lá do perigoso ventes, né? Deixa a tua raba descer Deixa a tua raba subir Que eu vou sarrando de leve De leve no sapatinho Deixa a tua raba descer Deixa a tua raba subir Que eu vou sarrando de leve Gostoso no sapatinho Que é no sapato Que eu vou te sarrar novinha Não explana pra ninguém Deixa eu sarrar de quebradinha De quebradinha De quebradinha De quebradinha De quebradinha De quebradinha De quebradinha